Tô de rolê na quebrada De parate filmada São 23 horas E a noite tá iluminada Sendo um cigarro Tô inspirado Ando sozinho Não, não Deus tá do lado É sábado A rua tá cheia Uma pá de gente Delegacia 73 Rebelião no pente No São Luís Alguém sangrando Na fila de espera Enquanto é alguma encruzilhada Se acende vela Na igreja os crentes Faz vigília pra se salvar Ansiedade à espera De Jesus quando voltar Em frente um bar Tá lotado Fim de carreira Vários tio embriagado Talvez seja frustrado Com uma família Ou tenha espancado Até a sua própria filha Que brilha Naquela maldade Com o próprio corpo Quinze anos de idade Já fez aborto O que não falta é louco E louca Tem de sobra Periferia Legião Mãos à obra Álcool e droga Tá ali Corre junto A morte A foice Atrás de mais um assunto É dois minutos Pra arrumar Quem tá de luta Que nem chega a respirar Tem que pensar Mais rápido E puxar o gatilho Se não for ligeiro Parceiro Toma tiro Tá no limite A flor da pele Quem é ferido Com o mesmo ferro Sempre fere A arma de fogo Impõe respeito No submundo Da metrópole É desse jeito Não pense Não pisque Não dê um passo Quem se habilita É um abraço A pesa é de chavada E fumada na seda Tranquilidade Enquanto a brasa Tá acesa A cortina de fumaça Sob o holofote Onde a aliada maior É a sorte Em cada lote Uma viela Nas curvas da nova Galvão Uma favela Que testemunha Toda hora Algum coitado Igual aquele Que no meio Foi rasgado Metralhado Vários tiros De automática Pois covarde É a forma Que é mais prática Eliminar E deixar pra trás Uma mancha de sangue Que não apaga nunca mais Famílias destroçadas Pela maldade Criança sem pai Vai ser o que mais tarde A vida não é um conto de fada Não Principalmente na calada Na quebrada Onde a gente vê Registra várias fitas O que ser humano é capaz Você não acredita Só quem é de lá Sabe o que acontece Eu vejo terra Eu vejo asfalto Eu vejo guerra Morte e assalto Sangue no chão A esperança é que agoniza Reflete a vida Que a novela satiriza Aí Fica ligeiro Que na esquina Tá embaçado A área tá sinistra E o clima Tá pesado A zona norte É grande e extensa Cada quebrada Uma situação Uma sentença Sem diferença Conheço os quatro cantos Eu vi A violência Se iguala por enquanto Aqui Chacina Estupro Tráfico A noite é foda Irmão Só dá lunático Vida de louco De inferno e sufoco Dinheiro vai e vem Mas ainda é muito pouco Se tem coragem Até uns doido Corre atrás Se dois é bom trutão Três nunca é demais Mas uma pá de prega Espera acontecer Agora a mina grávida O que se vai fazer? Vender um barato Na esquina Vai roubar O pivete logo vai nascer Quem vai bancar? Famílias vêm Famílias vão Fugindo da morte Fugindo da prisão A vida do fundão É desequilibrada Hebron Biquiri Jová Serra Pelada Só quem Só quem é de lá Sabe o que acontece Ninguém confia em ninguém É melhor assim Eu nem na minha sombra E nem ela em mim Hoje qualquer moleque Tá andando armado Puxar o cão Sem pensar Pra ser respeitado Eu tô ligado Eu sei quem é quem O super-homem de bombeta Vai matar alguém Sendo refém De espíritos malignos Mal intencionado Cínico Leviano indigno Fui obrigada A conviver com isso Com uma quadrada E um velho crucifixo É sempre bom Andar ligeiro na calada A vida não É um conto de fada Só quem é de lá Sabe o que acontece Só quem é de lá Sabe o que acontece E um conto de fada 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 E um conto de fada